Fala Vitória, esse é o nome de Jesus Uma chuva de pente agora está se formando no céu É um bom dia pra ela, fala Vitória é nossa Temporal de bênçãos e poder Vamos lá gente, vem fora O calor tão glorioso invade toda a igreja 500 grãos de puro fogo e poder 500 grãos de puro fogo, santo e poder Pra fazer a enfermidade desaparecer Pra fazer o inimigo fugir de você Uma nuvem de vitória está sobre a igreja A previsão de Deus diz que vai chover Vai chover em guas estranhas por todos os lados E nesse tempão eu quero sair molhado Molhado e revestido por esse poder Agora o impossível vai acontecer É a promessa de Deus É a promessa de Deus O fogo vai descer O fogo vai descer Por esse poder É a promessa É a promessa de Deus O fogo vai descer O fogo vai descer Por esse poder Já começa a acontecer A partir dessa chuva posso contemplar Aleluia daqui Glória e aleluia de lá E o dano E o dano de irmão E com a bênção nas mãos Vejo milhares de anjos Lindo no imenso Este lado tem poder Este lado tem poder Este lado tem poder Aqui na frente tem mão E batizar os danos do bloco Ali no meio Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não resiste, sai Pelo santo nome de Deus Já começa a acontecer E forte, vamos lá E já começa a acontecer Posso contemplar Aleluia daqui Glória e aleluia de lá E o dano de irmão Com a bênção nas mãos Vejo milhares de anjos Lindo no imenso Este lado tem poder Este lado tem poder Este lado tem dor Aqui na frente tem irmãos Sendo batizado do bloco Ali no meio o fogo cai Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não resiste, sai Pelo santo nome de Jesus Diga graças a Deus Altyazı M.K. Obrigado.